E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. É mais um brinde, hein? Através dos aplicativos. Dessa vez foi o aplicativo Livra. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vou deixar o link na descrição do vídeo do site aplicativo Livra, né? Com código de convite, beleza? Pra você também estar ganhando seus brindes, hein? E tem mais alguns sites que você também pode estar colocando um convite e também participando de pesquisa para ganhar seus brindes, beleza? Vamos lá? Então vamos ver aqui, vamos tirar a nota fiscal, né? É, tem que ter nota fiscal. Pô, aqui é a parceira. É, meu brother. É, e a parceira da Shoptime é Impacta Video, beleza? A nota fiscal aqui, opa, opa, não pode mostrar os dados aqui, isso. Beleza? Tá aqui de lado. Vamos abrir aqui. Antes de abrir, eu vou deixar o vídeo aqui do trailer do jogo, hein? Bacana, hein? Parece que esse é um dos jogos melhores da série Battlefield, beleza? Vamos lá? Vamos abrir aqui. Ó, veio o ponto. O que nós sabemos sobre isso até agora é o que a gente está gravando isso. Então, beleza? Vamos lá na quantidade que nem no cartão as empresas deixaram, né? Beleza? Ó, aqui está o bicho, meu brother. Embaladinho, né? Ó. Pena que não vem com o banner, né? Como da outra empresa, mas está aí. É, meu brother. Battlefield. Bat Company 2. É, bacana, hein? Vamos abrir aqui. É, esse não tem o... Não tem que usar a tesoura mesmo. Vamos lá. Olha, o que eu faço aqui, hein? Ó. Tirei de novo, meu brother. Bacana, hein? Eu vi o trailer desse jogo aqui. Falei, nossa, mano. Parece que o Uau. Jogo é bacana, hein? Ó. Olha, vem. Olha, vem com o livrinho ainda, meu brother. Show de bola. Manual, né? Um manualzinho. Cê é louco. Só que os jogos atuais não estão vindo mais esse aqui, ó. Venha, meu brother. É. Isso aí, pessoal. Muito bacana o jogo, hein? Através do aplicativo, hein? Jogo grátis. Dessa vez foi Libra. Parceiro da Libra. Shoptime. Muito bacana, hein? Ah, eu vou deixar também o... O meu canal de game, né? Que é o Santana.r2. Antes de esses jogos que eu estou ganhando, eu estou fazendo já o gameplay, hein? O primeiro jogo que está tendo lá é o... Tom Clans. Gusto Rico. Futuro Sider. Beleza? Bacana, hein? Beleza? Dá uma passada lá. Vou deixar aqui no card aqui em cima. Você clica aí. O jogo de guerra está bacana, pessoal. Dá uma passada lá. Assiste o jogo. O gameplay e tal. Guerra é guerra, meu brother. Guerra é guerra. Não tem jeito, hein? Beleza? Se você gostou do vídeo aí, dá joinha. Compartilhe sempre no canal, hein? Guerra é guerra, meu brother. Isso é isso aí. Então, vai... Beleza? É... Isso é isso aí. É... 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 Obrigado.